Oração dos bachares eu abro mão Os baratos eu quero não Este aqui como Daniel Com os olhos focados do céu Com o riso de morrer Quando o que for é eu perder Um jeito não vou dividir O meu coração exclusivo é E o meu coração vira um só pra ti Não abro mão do céu Até que antes da noite Prefiro ser fiel